Salve Fabricarando aqui quem? Fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, enquanto as pessoas literalmente lutam pelos seus ídolos de barro, o que realmente interessa está acontecendo nas entrelinhas, está sendo noticiado e quase ninguém está prestando atenção. A matéria que nós veremos aqui na Veja, uma matéria extensa por sinal, e você sabe quando a matéria é extensa, você que acompanha o nosso canal já tem a noção disso. Quem chegou agora seja bem-vindo, também vai entender. Mas quem acompanha sabe que quando a matéria é muito extensa é porque é de extrema importância para o sistema. E eles precisam fazer sua cabeça. E só para você ter uma noção, eles já consideram eu, você, a nossa família, a nossa simples existência, mais problemática do que os próprios efeitos climáticos. E tudo dava a entender exatamente isso. Ora, se eles falam que nós soltamos flatulências que prejudicam a camada de ozônio, se eles falam que a nossa simples existência, dos animais inclusive, prejudicam o mundo hoje em dia, ajudam ele a aquecer, é uma matemática simples de soma. É 2 mais 2, 1 mais 1. É muito simples de chegar ao resultado. Não é nada em oculto que, não, não dá para decifrar essa mensagem. A mensagem é clara e vai ficando cada vez mais clara ao longo do tempo. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo o doce de jaca e vamos iniciar o nosso quadro. Terra chega aos 8 bilhões com um desafio. A desaceleração do crescimento. Mais envelhecido, o planeta resiste a primeira vez diminuição no ritmo do aumento da população, virada que pode levar a um futuro melhor. Então, veja, aqui o que eles estão dizendo é que quanto menos pessoas estiver no mundo, o futuro será melhor. A mensagem é clara, como eu tenho dito a vocês. Só não vê quem não quer. Desde que o planeta registrou o primeiro bilhão de habitantes em 1800, a população só fez aumentar, cada vez mais aceleradamente, e de bilhão em bilhão, erguia-se o pavor de um mundo superpopuloso e acendia-se uma vela no altar do reverendo e economista britânico Thomas Malthus, que viveu entre 1776 e partiu em 1834. O autor da teoria é que seria impossível alimentar tantas bocas num cenário em que a produção de comida não acompanhava a multiplicação de indivíduos. Tal descompasso fatalmente resultaria em tretas e fome, e a solução passaria pelo controle da natalidade por parte dos mais pobres, causa e consequência do dilema. A armadilha Malthusiana se provou furada diante dos extraordinários avanços tecnológicos e sucessivos ganhos de produtividade que garantiram comida na mesa e melhoraram as condições de vida, pois agora é o próprio fantasma da superpopulação que se esvai. Na terça-feira do dia 15 de novembro de 2022, segundo os cálculos da ONU, a terra atingirá 8 bilhões de habitantes. E pela primeira vez, a preocupação com o futuro é inversa. Como uma parcela já significativa da humanidade, vivendo em países ou áreas onde o número de pessoas está encolhendo, a questão que se coloca neste momento é como persistir no rumo de um mundo mais próspero, com menos braços para movimentar a máquina. Isso não quer dizer que a população mundial, como um todo, esteja caindo. O painel das Nações Unidas estima que ela continuará se expandindo ao longo do século. Seremos 9 bilhões em 2037 e 10 bilhões em 2058. Só a partir de 2087 é que a curva deve começar a virar. Aqui, meus irmãos, só confirma o nosso raciocínio. Eles verem o nascimento de cada pessoa ao fato de as pessoas estarem envelhecendo mais. Eles tratam isso como um problema drástico que precisa mudar. E esses prazos que eles apresentam, 2037, chegaremos a 10 bilhões e 9 bilhões em 2037 e 10 bilhões em 2058, eles estão falando que isso vai ser enquanto as pessoas ainda têm a educação que nós tivemos. Mas, da forma que eles estão mudando os conceitos do que é certo, do que é errado, combatendo os valores cristãos, dia após dia, eles já preverem que em 2087 essa curva vai virar. Porque as pessoas vão ver com outros olhos uma família. A família não será nem de longe considerada o que é hoje. Ela será vista como uma coisa ruim. E como é que isso vai ser possível? Bom, isso vai ser possível mudando a doutrina, a forma como as pessoas consideram certo e errado os valores cristãos. E eles estão trabalhando nisso dia e noite. A perspectiva de menos gente do que se antecipava em um planeta no qual nascem menos bebês e os adultos naturalmente envelhecem, aciona alerta para escassez de mão de obra, dificuldade para sustentar benefícios sociais e outros problemas. Mas eles também descontinuam uma daquelas raras janelas de oportunidades. Menos pessoas para alimentar, mais vagas em sistemas de saúde e de ensino e menor pressão sobre os desfalcados recursos naturais. Figura no vasto rol das vantagens que se aproveitadas pela engenhosidade humana podem converter o planeta em um lugar melhor para viver. Então aqui, embora eles façam aquele jogo de morde e assopra, não é um problema se ficar poucas pessoas, ao mesmo tempo eles mostram que não, que vai ser bom. E tudo isso aqui é uma forma descarada e manipuladora de não dizer a você que, olha, nós não precisamos mais da mão de obra dos pobres. Não precisa existir tanta gente assim, porque a tecnologia já é capaz de substituir essa mão de obra. Você não verá nunca nenhuma reportagem, nenhuma matéria falar assim para você. Mas é o que eles dizem nas entrelinhas. Aqui na minha rua, juntou muita água da chuva em cima do calçamento. E antigamente para fazer essa limpeza, há 20 anos atrás, era na faixa de 20, 30 pessoas dependendo do tanto de areia. Parava o caminhão de areia, os trabalhadores desciam e iam tirando com a pá e enchendo o caminhão. Agora, foram apenas duas pessoas. Um dirigindo o caminhão de areia e um pilotando uma máquina, um trator. Fez todo o trabalho em apenas uma tarde, coisa que levaria dias para a mão de obra humana conseguir fazer. E isso é numa cidade de interior como a minha. Todos os setores que você vê hoje estão altamente tecnológicos. Os governos não protegeram as pessoas e a mão de obra. O governo, por exemplo, se você comprar agora uma Lamborghini de última geração, pagar 5 milhões e colocar uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem, você vai pagar um IPVA por ter esse carro na faixa aí de 200 mil, 150 mil reais, dependendo de onde você more. Se você comprar um carro mais popular, que seja mais barato, você vai pagar aí 5, 8 mil, se for uma picape, por exemplo. Agora, por que é que o governo pode cobrar isso de você, cidadão comum? Assim que você adquire um bem e não pode cobrar do empresário, que tira a vaga de 20, 30 pessoas com uma tecnologia dessas, e ele não cobra nada, nenhum imposto em cima disso. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é o do shopping, aqui da minha cidade, que na cancela eletrônica não tem ninguém trabalhando. Antigamente era na faixa de 25 pessoas. Colocando aí um salário mínimo, o empresário pagaria por ano na faixa de 500 mil reais, com o pagamento salarial dessas pessoas. Essas 25 pessoas que ali trabalhavam, hoje não trabalha mais nenhum, elas estão enfiadas em outros setores que também vão sumir. Então, se o governo é nacionalista e for intervencionista a favor do povo, ele diria ao empresário, olha, o senhor ganha muito bem com o estacionamento, isso o senhor ganha em uma semana, e para eu legalizar essa tecnologia aqui, eu vou cobrar de imposto 700 mil reais. O senhor é que sabe se paga 500 mil aos funcionários, ou 700 mil para legalizar essa tecnologia por ano. Era só fazer isso e estava resolvido. Você nem estaria restringindo, estaria dando a opção a um empresário de usar a tecnologia ou não, e ao mesmo tempo arrecadando dinheiro para prestar assistencialismo àqueles que realmente precisam. Mas jamais vai fazer isso, porque essa treta de direita e esquerda é justamente para que você não veja as pautas, para que você classifique, ah, essa é uma ideia de esquerda e eu odeio a esquerda, ou essa é uma ideia de direita e eu odeio a direita, quando na verdade o que você deveria ver, e prestar atenção que todos os verdadeiros nacionalistas dessa nação nunca se consideraram de esquerda ou de direita, se consideraram conservadores e nacionalistas. É isso que eu tento explicar para vocês em cada vídeo. E é difícil, meus irmãos, é muito difícil, porque aqui sou eu um falando. E tem milhares de canais, inclusive, ligados com os lados partidários, manipulando 100% do tempo a cabeça das pessoas. É uma formiguinha lutando contra leões o dia todo. Aí eles continuam aqui falando, meus irmãos, mas resumindo para vocês, é isso, a matéria é muito extensa, eu recomendo que você veja, o título é esse aí, tá certo? Terra chega aos 8 bilhões com o desafio, a desaceleração do crescimento. Então, por mais que eles tentem manipular você, a verdade é essa, eles verem a família tradicional, a relação de homem e mulher como a pior coisa do mundo. É por isso que você está vendo essas outras agendas coloridas sendo propagadas, porque pessoas da mesma espécie, do mesmo tipo, não se reproduzem. Então, isso será incentivado, será combatido qualquer opinião contrária e criminalizada, e é o que você está vendo ao longo do tempo, que é justamente para que essas agendas possam progredir, e tudo que for contra a agenda, não só nessa questão, mas em várias outras, também serão criminalizadas ao longo do tempo. Vocês verão cada vez mais pessoas como Alexandre de Moraes se tornando um tipo de rei nos países e fazendo exatamente o que quer e ninguém peita. Ninguém peita, porque o setor econômico está de acordo com essas coisas. E quem paga, literalmente, manda, meus nobres e queridos irmãos. Então, vocês aguardem, porque muita coisa a gente ainda vai ver, é hora de colocar a cabeça no lugar, meus irmãos, e parar de repetir narrativas de esquerdas e de direitas, porque ambas servem ao sistema. Quando se é obrigado a escolher entre uma e outra, é uma coisa totalmente diferente de você idolatrar e vestir a camisa. Afinal, são ferramentas do sistema, meus irmãos, e seja uma ou outra, vão caminhar sempre para esse fim aqui, que é uma coisa mundial, não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa da Argentina, da Venezuela, de Cuba, dos Estados Unidos, não. É uma coisa mundial, que vem diretamente da mesa desses homens que controlam o mundo através de suas grandes empresas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque os vídeos de economia, pasmem, de economia que a gente falava, do poder dessa elite, eles estão saindo do ar um após um. E eu tenho dito para vocês que informações e vídeos desse tipo, eles ficarão cada vez mais escassos, já estão apagando a nossa história, pois quando classificam esses vídeos como não apropriado, quando vai se tirando eles do ar, estão apagando a nossa história. E ao mesmo tempo impedindo que novos sejam feitos. Porque se o que foi feito antes já não passa, não pode continuar, imagine fazer um novo, com mais informações. Então meus nobres e queridos irmãos, aproveite, você é verdadeiramente uma resistência, você que está bem informado, que não cai nas narrativas de ambos os lados. A verdade está aí, só não vê quem não quer. Eu vou encerrando por aqui, agradeço demais a tua presença, peço que você que entenda e compreenda, meus irmãos, os fatos como eles são, que passe esse vídeo adiante, se puder se torne membro. São dois vídeos todos os dias, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45 da tarde, tá certo? Aguardo vocês os nossos encontros, um abraço, fiquem com Deus e fui!